Salve de casa, mais um dia começando, mais um rolê e é isso aí. Nós tá como? Do mesmo jeito, sem grana, mas aí feliz, pronto pra fazer, um barato louco. Então é isso, de casa pra rua, edição 37, vou trombar o meu mano Matuco, tá passando aí, tô esperando ele. Aí Matuco, dá o papo pra nós. Meu mano Matuco. Prazer rapaz esse, vamos que vamos né. Daquele jeito miliano. O que que nós vai fazer hoje? Pegar uma praia né, começar por aí. Ele só usou um mil grau na cabeça agora, começo de tarde, não tem como andar de skate né mano, bagulho de frita. Não tem, não tem né, então é pra praia né, aproveitar, tirar um lazerzinho, aproveitar o sol. Dá o jumpscare e depois é bird. Skateboard daquele jeito, de costume. Vamos em casa porra. Pegar girafales, o piolho, mano piolho, fazer aquela sensação louca. Tamo junto, é nóis, de casa. Nosso menino praia chegou aí ó, aí ó, pega de casa na sessão. Menino praia, é a ferida de menino praia. Com a bolsinha, mano. Eu falei que eu vou botar um pouco aqui pra frente. Ô, o bicho já fez uma imagem da hora ali mano. E aí ô pilaqueira. Olha a latinha. Mediroflex. E aí caderno? Só de casa na sessão hein. Agora fechou. Suaves? Beleza? O documento tá aqui. Escapando da Blitz. Fazer uma foto de comportamento aqui. Dos dois com a paisagem verdinho. Vamos lá. Pode ir, pode fazer agora. De casa decorações. Trabalhando agora em festas para casamentos. É isso aí. Casamento muito bonito ali da Gioconta com o Vladimir. Ela vai se jogar lá. Pode vir! Nossa equipe ali ó. Nossa equipe de... Tá trabalhando aí. Mas essa imagem só vai sair de casa de cinco e nove. Imagem de drone. O nosso parceiro... Em parceria com a Inder House. Em parceria com a Inder House. Decorações e festas. Lá tá o nosso casal da Gioconda. Gioconda eu não lembro. Não. Evariz? O militarista. É Evariz. Agora daqui nos restos é entregá-los aí a manjar. Ó. Graveza. Opa, no momento de gravação. Eita louco da Marinha esse aí ó. De aeronáutica né ó. Ele tá vigiando também. Ele é ele. De casa. Ah, fechou. Vou deixar uma faquinha. Só não briguem por favor. Nada disso. Caralho. Chegou, caiu o bagulho. Rapaziada, só de zonho. Pegou meia cu, cara. Já era, mano. Os caras não querem parar de comer, olha lá, mano. Vambora, pô. Momento larica. Praia tava ó, Munalpe. Mas agora é a hora de suar peito. Tô colando aqui no gap da Barra Norte. Trombau Tramontini. E finalizar uma missão que ele ficou devendo. Pro de casa full. Vamos ver se já chegou aqui. Putz. Pior que vai meia se pá, rapaziada. Olha o carro que tá aqui. Foda desse pico é isso, mano. Direto a gente cola aí. Quase sempre tem um carro estacionado aí. Mas é isso, né. Dificuldade da rua é essa. Vamos persistir. Esperar um pouco, ver se sai. Pra finalizar essa missão. Depois mais. Skateboard. Pro de casa pra rua. É nóis. Ah, que falha, mano. Já me enraia e falha. Já lamentei muito. Meu Deus, mano. Eu vim preparado pra isso ali, mano. Vamos ficar por cima do carro, mano. Um pouquinho atrasado, né. Um pouquinho atrasado, mano. Mas na real nem ia mudar, mano. Quando eu cheguei o carro já tava aí já. Tamo fazendo um barato novo. Enquanto o carro não sai dali. Vamos tentar fazer alguma coisa nessa porra aí, ó. Polizinho pulando pra aquecer. É o que você disse. Vamos ver. Eu digo. Nossa. Quase morreu. Caiu aqui, ó. Era uma vez Felipe no cemitério. Tô bom aí sim. Boizinho, boizinho, boizinho. Tô bom aí sim. Opa, tolei lá. Pra nossa felicidade. Vai salvar a vida aí, né. Tem um bagulho pra tu ver aqui, ó. Só pra te inspirar um pouco. Meu sapato, Bianca. Ficou muito foda, mano. Nossa, sério, mano. Caralho, mano. Inspirou? Valeu, mano. Então vai, mano. Vai ser agora. Vou te dar só uma letra, mano. Olha aqui. Ficou muito foda. Sangue no zóio, mano. Pra acertar de verdade. Demorou. Demorou? Vai ser uma das tricks mais foda desse pico, mano. Demorou, mano. Se não for a mais foda, é uma das mais fodas. Tu, Girafales. Massotti também lançou uma pedrada. Tem flip, né. Tá brilho? Então vai, mano. A nossa história é agora. Tá fazendo agora. Foi. Foi. Então é isso, porra. Tem mais nada e pedindo. Vai acontecer. Felizmente, só no... Felizmente, né. Felizmente. Só no de casa full. Então é isso, rapaziada. Até mais no de casa full. Vocês flagram essa. E aí, rolê aqui agora, na plazinha. Nossa, olha os caras, mano. E aí? Começou. Começou. Começou pra Montines nas câmeras. E aí? Começou. Caralho! E aí de casa? Sobe ou não? Os caras com merda! Mas o que que é isso? Caralho! Caralho, né? Salve pra molecada aí, ó! Salve pra molecada, firmeza! Não, essa aí merece o Oscar, meu! Bota no slow aí, ó! Meu Deus! De casa pra rua 37, sessão na caixinha da plaza! Olha o videomaker aí, ó! Quer andar um pouco ou não? Não aguento! Então é isso, eu vou filmar um pouco agora! Já lancei uma, você pode descansar lá, pô! Demorou? Vamos lá, vim! Tem combustível? Lagra só o Dieguinho! Pega o naifes! Da hora, Jiguinho, que é nois. Nossa, de primeira, mano. Falou que ia botar a coca se eu filmasse essa. De primeirinha, hein? Salve, sessão lá na plazinha finalizada, mas não acabou o skateboard ainda. Vou colar ali no meu mano de girafales e fazer uma sessão na rua. Não, eu quero o Neysic. Vambora. Vai, caralho! Caralho do povo! Ah, caralho! Vai rolar skateboard ainda, porra! Fica ligado! Botogueiro fantasma na sessão. Vamos, Zeke! Agora o barato é longo! Caralho! Fica ligado! Fica ligado! Fica ligado... Fica ligado! A CIDADE NO BRASIL 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 O CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Parou. Se não tira, junho. Ah, deixa. Não, se ele botar até ali, tá suave, mano. Não precisa ligar. Nem precisou, vazou fora. Acho que a gente tá fazendo um vídeo aqui no... Tá, um pouco mais. É, pode vir. Pode vir. Aí. Fechou. Obrigadão aí. Curtiu? Curtiu? Não, o que chui é isso? Fez uma foto nossa aí? Aqui. Tchau, tchau.